Isso aqui é o unboxing do SSD de 480gb da Kingdia. Chegou super rápido aqui em Guarulhos São Paulo, o que demorou mais foi no Correia para entregar. O ruim é que eles colocaram aqui, o SSD, já está escrito na cara que é o SSD, então se os Correios quisessem dar um perdido nessa encomenda aqui, podia ter acontecido. Um pacotinho bem simples, só um pouquinho de plástico no bolho. Não tem mais nada dentro, tem a caixinha dentro. Pelo menos a caixinha veio inteira, veio por Hong Kong. E pela velocidade de entrega, ele veio de avião, não veio de navio. Então, está explicado porque a caixinha está inteira e não está amassada. O SSD, bem levinho. O seu que eu vou fazer lá, vou fazer o teste e depois eu posto um vídeo mostrando o desempenho dele. Bom, vamos lá.